Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje nas rapidinhas do Alta Renda. Clientes múltiplos Itaú Card poderão ter anuidade grátis e bônus em pontos. A assessoria de imprensa do Itaú passou para nós 31 de outubro, pensando em oferecer a melhor experiência para o cliente, o Itaú Unibanco apresenta uma nova métrica de anuidade para os cartões múltiplos Itaú Card. A partir de 1 de novembro, clientes que contratarem os cartões das variantes Internacional, Gold e Platinum terão isenção da anuidade nos três primeiros meses após o desbloqueio do cartão e poderão ter desconto de até 100% na anuidade nos demais meses, de acordo com sua média mensal de gastos, vídeo quadro abaixo, este que eu estou usando na tela do vídeo. Para manutenção dos benefícios nos próximos ciclos, basta o cliente manter as mesmas médias de consumo até o mês da renovação do plano vigente. Então vamos lá. O cartão internacional apontua 1.3 por dólar gasto. Então se a pessoa gastar R$1.000 mensal, o desconto na anuidade é de 100%. Então a pessoa vai ter o programa de fidelidade 1.3 por dólar gasto, uma das maiores pontuações para um cartão internacional, e bônus em pontos não tem. É o Gold pontua 1.6 por dólar gasto. Se gastar o valor de R$1.500 no mês, vai ter 50% de desconto na anuidade, e se gastar R$3.000 ou mais, terá aí 100% de isenção na anuidade. Pontos bônus R$4.000, ok? O Platinum, 2 pontos por dólar gasto. O Platinum, 2 pontos por dólar gasto. R$2.500 gasto mensal, 50% de desconto na anuidade, e R$5.000 mensal, tem 100% de isenção na anuidade, e R$5.000 bônus, tá bom? Pessoas elegidas ao benefício da anuidade grátis, ganharão também bonificação adicional em pontos. Por exemplo, um cliente Platinum, categoria que acumula 2 pontos por dólar gasto, com R$5.000 de gasto nos 3 primeiros meses, acumulará R$8.000 pontos. Considerando a taxa cambial de R$3.000,35 na data de hoje, na taxa cambial de R$3.000,35, a 1 dólar, ele receberá a bonificação de 5.000 pontos, totalizando 13.000 pontos em apenas um trimestre. Para clientes que já possuem cartões contratados, a nova dinâmica de cobrança, a anuidade passará a valer no mês da renovação do plano atual. Sobre o Múltiplos Itaucar, o cartão Múltiplos Itaucar oferece ao portador vantagem como acúmulo de pontos, direto na conta Múltiplos, e desconto de 30% na compra de pontos. Os portadores do cartão também têm parcelamento em até 10 vezes sem juros na compra de qualquer passagem latã. Além de benefícios tradicionais, como 50% de desconto em teatros, cinemas, redes conveniadas Itaú, benefícios Mastercard, e possibilidade de adesão ao acelerador de pontos, com um custo diferenciado. Com a bandeira Mastercard, o plástico está disponível nas versões internacional Gold, Platinum e Black. Além disso, cada variante conta com um dos melhores acúmulos de pontos do mercado. Cartão Múltiplos Internacional acumula 1.3 por cada dólar gasto em compras com cartão. Múltiplos Gold acumula 1.6 por dólar gasto. Múltiplos Platinum acumula 2 pontos por dólar gasto em compras com cartão. Assistência 24 horas Mastercard. Então, este foi o vídeo de hoje referente às rapidinhas do Alta Renda, referente também aos cartões múltiplos que agora podem sair de graça. Não é legal? Então, mais uma novidade do Itaú em primeira mão para vocês no nosso canal. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!